Fala turma, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a Cláimotors Mecânica Automotiva, seu canal de mecânica aqui no YouTube. E hoje de casa cheia, a gente fazendo de tudo aí para poder trocar de galpão, porque aqui já não comporta mais o nosso serviço. Vamos dar um giro aí. Vai ter que ser vlogão, não tem mais tempo para fazer vídeo específico. Daqui a um tempo a gente volta aí, quando a gente trocar de galpão a gente conseguir ter uma tranquilidade nos trabalhos. Vamos virar a câmera aqui. Aqui no elevador a gente tem um Clio fazendo uma mega revisão. Já foi removido o câmbio dele tudo. Aqui o câmbio vazando óleo pra caramba em tudo aí. Está feia a coisa dele. Olha lá. Aqui aquele Up TSI, já fazendo a revisão de correias. A gente está tirando aqui a parte de bomba d'água, para trocar a correia da bomba d'água. Já vamos trocar a correia dentada, tudo. E esse cara aqui, ele tem um problema sério aí no motor dele. Ele está botando muito óleo pelo Blue By ali. Então a pressão da turbina está entrando, passando para o cárter, jogando óleo para cima também. Então aqui a gente não vai poder fazer uma preparação tudão aí. Stage 3, tudo que era o ideal. Então vai voltar para a turbina original. Vai ficar com o Stage 2 Lite e depois a gente faz o restante dele aí. Mas com certeza, talvez, esse motor vai quebrar. Corsinha. Olha aí, cara. Doce de leite. Olha o que veio parar o doce de leite aqui, ó. Lá no TBI. Olha só que legal isso aí. Esse corcinha está assim, ó. Está sumindo muita água e na primeira partida está ruim de pegar. A gente já tirou as velas antes de botar aqui dentro. Já viu que a junta está queimada e está guspindo água pelo primeiro cilindro. O Dodô vai tirar aqui agora as velas dele, né. Pode desmontar. No resto, quando tiver pronto, você me chama. Aí a gente vai mostrar para vocês onde está guspindo água aqui, ó. Depois eu vou fazer o seguinte. A gente vai tirar a vela. Eu vou botar a pressão aqui e vou mostrar para vocês ali como é que está a junta queimada. A BM eu ainda não consegui chegar perto dela. Aqui, outra BM. Está nos cavaletes aqui. Aqui vão trocar de pastilha, fluido, retificar disco e trocar o flexível traseiro. Essa BM aqui é uma BM muito bonita. Muito bonita. Está aqui abri para tirar as peças que o dono trouxe. Uma 528i, tá. BMW muito legal. E a gente já não tem mais espaço. Tem que ser feito no cavalete mesmo, tá. Lá em cima o Jetta está lá. O motor já chegou. Tem que começar a montar. Aqui embaixo, aqui, né. Olha como é que está isso aqui, Jetta. Olha só. Meu up batido. O Civic com o motor da Nujairo foi aprovado. A Audi está esperando o módulo de ABS, que o módulo não tem salvação. Minha Audi tem pra. Aqui na rua, aqui. Vamos lá. New Civic com problema de barulho no câmbio. Meu Fiesta que furou. Esse casinha é pra fazer revisão. Tem um Jetta aqui. E lá tem um Vector também pra fazer uma mega revisão aí. Então é isso aí. Nossa realidade é essa. O serviço aumentou bastante. E o espaço não comporta mais. Então eu já perdi o tesão de reformar esse espaço aqui. E a gente está procurando um novo espaço. E já deu engatilhado. Vamos ver se dá tudo certo. Se der, vai ficar muito bonito. Aí turma, olha só. Estou com o boroscópio da Snap aqui. Sistema pressurizado. Um barinho, um pouquinho. Tem água aqui. Sem a vela. Vamos ver se a gente consegue ver. Vocês estão vendo aqui na tela? Essa parte aqui. Isso aqui é água correndo. Está vendo ali? Agora a gente vai trocar a câmera. Vou pegar a de baixo aqui. Trocou a câmera. A gente vai agora pesquisar lá embaixo. Onde é que está a água lá? Olha lá no canto. Olha aí. Olha a água no canto. Já empoçando dentro do cilindro. Que loucura, né? Se a gente tivesse mais embaixo, seria mais fácil. Vou virar o motor aqui. Consegue virar o motor? A gente vai acompanhar o motor aqui virando agora. É diferente, o chato. Nossa, o chato. Não, é o Torx. Espera aí. Agora tu vai gerar o motor ali embaixo. Gerar o motor? Isso. Agora o Dalva já está gerando o motor. Vocês já começam a ver que tem água ali embaixo. Olha ali, olha. Vai gerando devagarinho. Pode gerar. Pode gerar. Olha lá, turma. Olha lá. Olha lá. Isso. Vai embora. Tá bom. Agora a gente vai entrar lá dentro. Olha lá, turma. Onde é que está a água lá dentro, ó? Nossa, está tudo muito zoado. Vocês estão vendo ali? Ó, isso é a água lá dentro do motor. Bom, está mais do que provado. Junto o cabeçote ferrado. A gente bota a pressão lá. Olha com a câmera aqui dentro. Acabou a história. Agora vai fazer o seguinte, ó. Gira o motor com velocidade aí. Vamos ver se consegue. Opa. Olha aqui. Guspiu água no cilindro 2 também. Sim, então. Todas velhas ferrojadas. Pode estar os 4. Aham. Olha lá. Guspiu água no cilindro 1. Tá bom. Tá bom. Até o cilindro 2 está queimado. O corcinha aí está tenebroso. Beleza. Podemos guardar nossos napon aqui. Caixinha. Tira a pressão. Tira a mangueira. E aqui agora é o seguinte, ó. Esse coletor a gente tira ele fora, né. Tinha. E aqui, tira esse aqui fora. Pode tirar essa mangueira. Tira de lá tudo. Solta aqui. Pode tirar o TBI primeiro. Depois sai com o coletor de emissão tudo fora. Tá bom. O coletor não precisa tirar, né. Só de emissão. Isso. Fechou. É isso aí, turma. Estamos vendo a nossa cara aí. Está tudo virando, ó. Mãozinha está suja pra caramba. O pessoal já está virado, ó. O Rafael está lá que nem o Rambo já. Está com umas listas na cara. Aqui, o Up já está com a bomba d'água fora. Tudo certo. Já estou indo buscar ferramenta pra gente sincronizar esse carro e trocar o kit corredentada. Não tirar a bomba d'água pra gente trocar essa correiazinha que se troca também a cada 60 mil. Olha a junta aqui, ó. Estava colada já. A junta é secada. Horrível. Isso logo, logo ia vazar água. E podia perder o motor do Up aí, né. Mas o motorzinho já está bem cansado. Ele vai ir pro além dos motores logo, logo, de qualquer forma, né. Corcinha. Já está o cabeçote quase fora aqui, né, Dudu? Uhum. O que você vai fazer aí agora? Soltou a cabeçote e vou tirar essa base aqui. Ah, sim. Está pressionado. Boa. Antes de você soltar isso aí, eu vou te mostrar uma coisa, tá. Só aguenta só um minutinho que isso aqui quebra as cabeças, tá bom. Deixa eu ver lá o Rafael. O Rafael também está aí? É, Rafael. Como é que está de Rambo aí? Ah, já limpou o rosto, né. Já limpou. Está tirando os discos da BM aqui. O Rafael já limpou o rosto aí. Mas olha. Aqui, ó. Já está tudo fora. Aqui depois o Rafael já vai limpar o freio traseiro e vai escovar os cubos com a nossa maquininha ali pra poder tirar. A gente está trabalhando aí no chão? Tá. Acabou o espaço. Acabou a ferramenta. Acabou tudo. Não tem mais nada, ó. Festinha já está ali pronto. Carregando as coisas pra partir. E é isso aí, pessoal. Muito trabalho, né, Adoro? Só um bolo. E é isso aí. Isso aí que é bom. É isso aí, turma. O cabeçote do Corsa já saiu. E olha, né. Estava o cabeçote queimado ali, ó. Vocês estão vendo aí? Ó. A junta aqui, ó. Queimou aqui, ó. Chegou a perder pedaço. Olha só. Queimou aqui, ó. Olha o fogo passando aqui, ó. Pra dentro do arrefecimento. É isso aí. Tá aí explicado. O motivo do Corsinha tá desse jeito. Tá? Então agora a gente vai tirar essa junta fora aqui. E tudo certo. Fala, turma. Aqui, ó. A gente tava desconfiado que os pistões poderiam ter entortado biela. Mas não entortou nada. Ficou tudo muito bacana, tá? A junta, cabeçote aqui, ó. Aquela que a gente mostrou pra vocês já. Vamos ver se vai focar nela ali. Deixa eu ajeitar o auto-foco manual aqui. Só um pouquinho. Não vai dar. Mas tá ali. Tá queimada. Tem jeito. Se alguém tiver uma câmera da Sony, aquelas que tem um gimbal, eu troco pela Keno. Então, olha ali, ó. Aqui, ó. Já tá vendo esse escuro aqui, ó? Esse aqui já é um sinal de indício de queima de cabeçote, ó. Todas essas partes mais escuras aqui, ó. Aqui é onde queimou por cilindros, ó. Tá vendo? E aqui em cima, vocês estão vendo esses plásticos derretidos aí? Deixa eu ver se consigo dar uns uns isso. Olha aí. Olha o plástico derretido do coletor aí. Pensa num carro que aqueceu. Mas aqueceu de verdade. Então, o cabeçote aqui vai pra retífica. Não tem o que fazer. E vamos ver se a gente salva esse coletor aí. Olha aí, galera. Chegou aqui os discos da BMW. Começar a montagem já. O pessoal já limpou tudo aqui, ó. Olha que coisa linda que ficou isso aí. Tá? Os cavaletes, pinças, tudo, ó. Escubos todos escovados. Ficou muito bonito. Todos os parafusos aí no chão. E é isso aí. Aqui, corsa. Bloco todo limpo. Esperando já a cabeçote chegar. De repente já chegar hoje aí na retífica. Ou amanhã. Não sei como é que vai ser isso aí. E aí já começa a montagem aí. Desse carro. Já temos algumas peças aí. Todo kit correr da Cedelco. Juntos taranto. Tensões da Ina. Filtro de óleo a Cedelco. Então, vai ficar bem bacana esse carro aqui também. A oficina tá uma zona. Tem um carro no cavalete. Esse up aqui, pessoal. Já limpou o intercooler dele. Olha só. Ficou bacana demais. Bomba d'água tá aqui. Eu não consegui a junta ainda. Mas as ferramentas já chegaram pra fazer o sincronismo. O corpo já tá limpo. Bico já testaram. Só limpar a pressurização. E começar a montagem esse carro. Subir calibração. E ele vai tá pronto pra rodar aí também. A gente vai testar a suspensão. E foi feito um ajuste de altura aí. Bora lá. Que o dia hoje tá pegado. É isso aí, turma. A BMW pronta. Revisão de freios. O pessoal tá virado aí no Geraia. Olha aí, ó. Discão retificado. Pastilha nova. Acabaram de usar a maquininha aqui do Stefano e da Work Tools aí pra sangrar. Olha só que coisa linda. Olha assim ficou bonito. Pastilha nova. Sensores no lugar. Flexível traseiro foram substituídos. É isso aí. O pessoal aí tá se puxando. Tô gostando de ver aí. Nova oficina aí. Vai ter uma equipe muito bacana. Guardão aí, ó. Entre dois montando a parte do filtro. O reservatório de fluir de freio fica lá embaixo. Foi dois até, né? Foi. Dois até, né? Foi de bola. É isso aí. Essa turma é show. Vamos lá, galera, então. Aqui ficou meio parado hoje. A gente não fez mais nada o resto do dia. A gente só deixou todas as peças limpas aqui. Bacana. Chegou a ferramenta de fazagem aqui, ó. Já vem. Tá? Corpo limpo. Lá vamos aqui o reservatório d'água. Tudo certo. Amanhã tem que ir na Volkswagen comprar essa junta que não tem aqui. Ninguém vende essa junta. Tem que ser na funcionária mesmo. Aqui o Corsa. Já tá com o cabeçote no lugar. Já chegou hoje do Jairão. Motoboy foi. Motoboy voltou aí. Gostei dessa opção de Motoboy porque a gente não precisa estar indo lá, né? Motoboy paga pela oficina. Não é do Jairo lá, tá? Então tá aqui. O resto das peças aqui. Bancada improvisada. A gente não tem mais espaço de trabalho. E agora a minha esposa vai viajar amanhã. Fiestinha. E isso tá dando um talento, cara. Trocar o radiador. Tá furado. E fazer uma manutençãozinha básica. Trocar as palhetas, ó. Vou usar essas aqui da Redux. E o filtro de óleo eu vou usar da Redux também. Redux aí. Muito bom, tá? Tô gostando bastante dessa marca aí. Então é isso aí. Agora a gente tirar aquela travessa aí embaixo. Trocar o radiador. Peguei um radiador novo. Zero pro Fiestinha. Esse meu poisezinho aqui, cara. Já quis vender ele. E não consigo. Sempre me arrependo aí. Vamos deixar ele em casa que é melhor. Fala, turma. Fio, o Volkswagen Up. Aqui a gente tá na parte de troca de correias já. E aqui a gente se deparou com uma situação bem interessante, ó. O carro já tá com ferramenta aqui na parte de trás. Ó. Já devidamente travada a parte de comandos. Já tá com um pino lá embaixo. E o primeiro cilindro em PMS. A gente não tem nó de comparador, então. A boa e velha chave de fenda aqui, ó. Mas deixa eu dar um zoom lá nas polias, ó. Vocês vão ver o negócio. Olha ali. Aqui, ó. Os pontos não batem. E o que a gente vai ter que fazer agora? Esse carro tá devidamente fora de sincronismo aí. Então as variáveis vão trabalhar errado e o carro vai ficar todo estranho. Até deixa o carro fraco, tá? Então é o seguinte. A gente vai soltar aqui o parafuso Torx da frente. Tirar essa capa daqui. Soltar as duas polias, tirar a correia, ajustar a posição delas. Aí sim, vamos pegar e travar elas de novo com correia nova. Olha aí, galera. Finalizando a troca de correia dentada do Up. Olha só. Correia Volkswagen original. Quem fabrica ela é a Conte Tech. Tensor novo, tudo bacana. Tensor lá, ó. Na posição. Vamos ver se a gente consegue filmar lá. Tá vendo lá? Tensorzinho na posição. E agora o que acontece? A primeira etapa é a sonda 5 quilos ou 50 N aqui nesses parafusos. Gerou manualmente o motor várias vezes. Ajustou a tensão do... Do... A pressão do tensor. Próxima etapa é 4,5 quilos nesse tensor inferior aqui. E agora, depois que você ajustou, mais 135 graus em cada parafuso desses aqui. Segundo o manual do fabricante. Mas vou dizer pra vocês. Dá medo. Dá medo. Que pode dar uma caca gigante aqui se estourar um parafus desse. Mas, vamos lá, né? Se o fabricante errar na tensão e a gente quebrar, o culpado é o mecânico. Nunca o fabricante. Fala, turma. Já montamos aqui o Up. Olha aí. Ele já funcionou. A única coisa que o Rafael tá fazendo aqui agora é que tá passando de novo essa mangueira aqui. A gente passou ela pra um lugar errado. E agora a gente tá reposicionando pra poder deixar na posição correta pra colocar os filtros aqui. Ele já parou de soprar. A gente corrigiu aqui um detalhe que esse intake tava pegando em cima dos fios aqui da eletroválvula das variáveis. E tava com os fios desgastados já. Eu vou ver se eu consigo botar um pedacinho que eu mandei pro cliente aqui no WhatsApp, tá? Um pedacinho do intake aí. Olha, meu amigo. A gente tava montando aqui a parte do intake, tá? E aí a gente descobriu aqui, ó. Que esse intake ele fica roçando em cima desses fios aqui da variadora das VVTs. E olha aí, ó. O fio já tá todo aberto aqui. E aqui embaixo, ó. Você vai ver, ó. Ó, nessa marca aqui, ó. Já tava fechando algum curto. Tudo regulado, tudo certo. A gente vai agora ver a parte de óleo motor. E estamos finalizando suspensão. Tem que fazer um ajuste na suspensão também. Depois é montar os acabamentos aqui. E correr pro abraço. Botar aditivo e tá vindo água desmineralizada que a minha acabou. Ainda mais, aqui já vai embora hoje, né? Vai embora hoje. Vai embora hoje. Beleza. Aqui, ó. Esse carro é um carro baixo. E ele tava mais baixo ainda. Só que tava pegando muito carro. Ele pediu pra erguer um pouco. Então a gente pegou. Botou as molas originais. Ela já tem um picote aqui na mola. Falta um pedaço. Isso aqui não encaixa 100%. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou trabalhar essas molas pra ela encaixar. E quase ia me esquecendo. Eu já tô com um Honda Civic aqui, ó. Mas ele tá sem espaço, né? Esse carro aqui dando um barulho. A faixa dos seus 1500 giros aí andando, né? E se botava carga no motor, botava carga no motor, o barulho barava. E muito estranho, cara. Realmente muito estranho aqui o barulho dele. Tiramos a correia fora. O barulho parou. A gente veio aqui trabalhar na bomba d'água. Bomba d'água rangindo. Tensores com folga. E dizem meus amigos que não dá pra usar a correia que não seja original Honda, né? Estranho. Mas a Gates tá fazendo barulho, a Dai faz barulho, a Quantitec faz barulho. E a Bando original não faz. Então vamos botar a Bando original. Cara para um caramba as peças desse Honda aqui. É isso aí. Bora lá. Mais uma coisa que eu ia esquecendo. Bicos do Corse aqui já estão equalizados. Mas tivemos que trocar um bico, ó. Pode ver a coloração dele. É diferente ali, ó. Olha lá. Coloraçãozinha diferente. Entrou um bico original. Bosch. O bico aí seus R$225,00 aí. Tá aqui ele. Esse aqui não equaliza. Por mais que tenha feito ultrassom, retrolavagem e tudo mais. Não teve jeito. Então, substitui o bico. Aqui tá as telas que ele estava usando, ó. Umas telas bem tabajaras aí. Quando a tela que a gente usa é aqui, ó. Olha a diferença. Deixa eu pegar lá. Pera aí. Aqui. Olha a diferença aí da tela. Que tava no bico e as que vão entrar. É muita, né? Pensa numa telinha tabajara isso aqui. É isso aí, turma. Upzito aqui. Já tá todo montado. Já funcionou. Funcionou muito bem. Já não vaza mais pressão. Tá subindo legal. Tá bacana. Daqui a pouco eu vou fazer um negocinho bacana nesse carro. Vocês vão ver. Aqui no meio dessa outra bagunça. Tem um Corsa enterrado no meio da bagunça. E já está aí, ó. Funcionando. Perfeito. Olha lá. Aditivo lá na proporção. Tudo muito bacana. É isso aí. Já não vaza mais nada. Não falha. Não tem viol mais nenhum aqui. Só amanhã eu vou botar um cotrinho de ar. O que o cotrinho de ar fez. Que esse que pegar. Aí, ó. Temperatura lá. E aí, ó. 94 graus. 95. Tá indo bem. Tá bacana com essa aí. Bom. Deixar ele funcionando. Botar roda. Botar protetor. Pra gente dar até uma volta aí, de repente. Talvez. E é isso aí, galera. Chegamos ao fim. De mais uma etapa. Mais um vídeo aí. Vocês viram aí. O upzinho ficou pronto. Ficou bacana demais esse upzinho aí. Ficou show. Corcinha aqui também ficou pronto. Vou botar ele no chão aí. E... Podemos mandar o corcinha embora, né? Sem falha nenhuma. Funcionando bem. Vocês viram o jeito da junta do cabeçote aí. E esse carinha aqui foi a chave de ouro, né? Acompanha aí como que ficou a turbina dele e o escapamento que a gente fez aí, os pop and bags. Ou os famosos pipocos aí. E aí E aí E aí E aí Então, fechou, turma? Muito obrigado. Até o próximo vídeo, se inscreva no canal, estamos chegando aí na nossa incrível marca aí da plaquinha, show de bola, quando a plaquinha estiver dentro da oficina, eu sorteio um carro aí pro canal, beleza? Já me segue no Instagram aqui, pra tá concorrendo ao sorteio aí. Bora lá? Bom, a gente tá um pouco cansado, então eu esqueço do final do vídeo. Até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí